As tradicionais festas do Senhor Jesus da Piedade e Feira de São Mateus arrancaram no passado dia 20 de setembro em Elvas, uma rumaria que anualmente recebe milhares de pessoas. Festas estas que se iniciaram com a procissão dos pendões, uma cerimónia religiosa que reúne milhares de fiéis que percorrem as ruas da cidade, agora património mundial, até ao santuário do Senhor Jesus da Piedade. Terminada a procissão, iniciam-se as festas de São Mateus, bem como a Expo São Mateus, onde o município pretende mostrar todo o tecido econômico da região. Neste primeiro dia de festas, a música também marcou presença pela voz de Emanuel, que animou um pavilhão repleto de pessoas. Fique com algumas imagens desta tradição centenária. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado por assistir. CINEMA 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 CINEMA